Representantes da comunidade escolar, autoridades e população em geral participaram da solenidade de posse do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos. A cerimônia para assinatura do termo de posse com o governador Mauro Carles e a secretária da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Guiá, foi realizada durante a inauguração do auditório da Escola Estadual Professora Elisângela Glória Cardoso, em Palmas. Nós teremos um reforço para a educação com a representatividade de vários segmentos, nos ajudando a pensar políticas, ações, projetos voltados à questão de direitos humanos. 23 instituições fazem parte do Comitê, criado para fortalecer a educação no Tocantins com a promoção de políticas públicas e educacionais em direitos humanos. É um momento histórico para o Estado do Tocantins. São poucos os estados da federação que tem o Comitê de Educação e Direitos Humanos já instalado e funcionando.